Ao longo desses 40 anos, a CERT desenvolveu uma série de competências multidisciplinares. Isso permite ajudar as empresas a serem mais competitivas. Eu vejo a CERT como uma instituição que tem o potencial e a capacidade de juntar os vários atores necessários para promover inovação no ritmo que o momento atual exige. Nós somos protagonistas na temática do empreendedorismo. Nós somos protagonistas na inovação tecnológica. Nós somos protagonistas no desenvolvimento de soluções criativas. Elas serão cada vez mais demandadas e nós temos uma percepção de que somos parceiros importantes de empresas que estão alinhadas com essas demandas para essa necessidade. Nós atendemos empresas do país todo, de norte a sul, e até algumas de fora. Nessa trajetória, nós estamos sendo cada vez mais relevantes, não só para o Estado, para o país, mas também para o mundo. Temos ajudado empresas a colocar produtos inovadores no mercado. Queremos continuar gerando como externalidade a nossa existência para o bem-estar das empresas e o bem-estar da sociedade. Nós queremos ser uma referência em inovação. É esse o caminho que nós estamos seguindo. Mas não apenas pela inovação tecnológica, mas pelo resultado que a inovação tecnológica traz para o desenvolvimento sustentável do nosso planeta e também para o bem-estar da sociedade. Música 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 Amém.